Música Fala galera, de volta com GTA V ZOMBIE SURVIVAL galera Pra nova temporada Bom, vocês viram que a gente ficou um tempo aí sem Porque eu realmente tava ajeitando algumas coisas pra trazer pra vocês O episódio de hoje, que vocês vão ver que tá num pique diferente Tá sendo feito de uma maneira diferente E seguinte galera Temos aqui o Cross Apocalíptico, tá A gente vai ter duas versões do Cross Apocalíptico Pra essa série nova, tá Série nova não, pra essa segunda temporada Do ZOMBIE SURVIVAL Bom, nossa comida ali, nós estamos bem Não estamos com tanta fome Não estamos com tanta sede Resolvi voltar com essa série que vocês gostam pra caralho Uma das séries que vocês mais gostam aqui no canal É o GTA V ZOMBIE SURVIVAL E... Bom, vamos lá galera Já tem zumbi aqui, ó Tem corredor aqui Caraca, cara Olha isso, olha o que aconteceu aqui nessa via Freeway tá fudida Toda parada Provavelmente já tá aqui zumbi Todo mundo largou os carros por aqui E foi embora Tinha que ficar esperto nas costas Eu ouvi zumbi corredor por aqui, galera Bom, a gente só tem uma pistola Olha aqui, olha aqui Pronto Vamos já matar ele Pra gente lutear esse filho da mãe Bom Eu espero que não tenha mais nenhum Vamos lutear ele Olha, zumbi corredor Olha, oito Zumbi corredor Eles tão trazendo muita coisa com eles, cara Tá muito maneiro Bom Agora, galera No mod A gente tem que ficar ligeiro Porque a noite A noite os zumbis ficam malucos Entendeu? A noite os zumbis ficam doidos Malucos agora Bom Tchau 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 Tá funcionando Que ótimo Olha, pra cá tá limpinho Isso aqui ficou meio que uma barreira, né Ou é melhor a gente voltar Vamos pro outro lado Ali já vi um zumbi ali, ó Vamos pro outro lado Caralho, velho Tomara que não tenha zumbi por aqui O bagulho tá precário, hein Sai, 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 sai Não, não veio não Nossa, tem zumbi pra caralho vindo pra cá Pra caralho não Vai, tem Tem pessoal aqui, ó Toma Tem zumbis ali do outro lado Mas beleza Por enquanto Eles não estão Nos atacando Então são zumbis mais lerdos, né São zumbis mais Mais tranquilos Por enquanto a gente não tem corredores por aqui Isso é ótimo Bom Olha, o loot tá bom, hein O loot dos zumbis está muito bom Bom, galera Vamos embora Nossa, olha o tanto de zumbi ali Ih, corredor Corredor, corredor Fora Sai fora, vacilão Tem muito zumbi ali Beleza Por que que a noite eles ficam Meio mongóis Assim Só o corredor que veio me atacar Bom, ótimo, né Eu Ih, só vou falar Só vou falar Eu ia ter ficado quieto Ok Ok Ah, aqui a gente liga a lanterna Tá Bom, a gente tá com sede já Ah Nossa, a fome tá ok A série vai ser assim Tá, galera Eu vou sempre alternar as duas câmeras Não vou fazer só em primeira E não vou fazer só em terceira Porque tem gente que gosta dos dois Vou pegar esse aqui Ok Acho que aqui estamos bem, né Deixa eu ver o que a gente tem no inventário Ó, muito perigoso a gente fazer isso aqui Mas Vamos lá Kit para reparar o carro Olha, agora tem isso, moleque Caralho Agora você só consegue reparar o carro Se você tiver o kit Caraca, mano Tá, vamos reparar esse carro aqui então Repara aí, repara aí Repara aí, repara aí, repara aí, mano Repara aí Aproveitar que não tem ninguém aqui Opa Beleza 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 Vamos dar um rolezinho Ver se a gente já não encontra mais alguma coisa Ó Nossa, tem um airdrop ali Será que agora é a hora da gente pegar o airdrop? Não sei Olha, tem sobreviventes aqui Eu acho que mais importante do que o airdrop É a gente Falar com esses sobreviventes aqui Ó Cadê? Olha, eles estão aqui Eles estão aqui Nossa, tá cheio de arma Estão cheio de arma Caraca, galera Deixa eu pôr aqui minha arma E aí, gente Mano, eu vou recrutar você Tá vindo zumbis lá Ó, estão vindo zumbis lá Meu Deus, meu Deus Ataque, ataque, ataque Ó, tá vindo a galera ali Tá vindo a galera ali Cuidado Toma Nossa Meu Deus Nossa Ai, vai morrer todo mundo Eu vou embora Vambora, entra, entra Meu Deus Vai morrer todo mundo ali, cara Olha isso, olha isso, olha isso Meu Deus Seu Corre Corre, corre Caralho Que isso, mano Toma Toma Que isso, galera E aí, mano Você tá bem? Foi por pouco essa, hein, velho Caralho, velho Tá bem que eu consegui te salvar, mano Ó, o zumbi aí Acabou a bala dele Vamos subir aqui Ó Será que ele tem lugar pra lutear? Espero que tenha Não, não tem Puta que pariu Fecha a porta, né, mano Quer dizer, não fecha não Vai, entra, 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 entra Entra que os zumbis estão vindo maluco Caramba Caramba, agora tem que montar peça de mecânica Pra poder fazer o carro andar, cara O mod cada vez evolui mais, galera Vamos cair pra cá, ó Vamos naquele mercadinho O famoso mercadinho Que sempre salva a nossa vida Que lá sempre tem coisa pra lutear Correr aqui Acho que tá amanhecendo, né Não sei Veio aquela horda de zumbi, galera Porque tá à noite E à noite, agora Os zumbis estão muito, muito, muito Exaltados Eles ficam muito boladões Vamos subir aqui Nossa, tá com uma áurea Os prédios ali Bom, atropelando essa filha da puta Onde tá esse i-drop? Não vamos chegar muito perto, não Mas pode ser que eles nos dê armas, né, galera Vamos por aqui, por cima Entramos na aura steel Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Puta, tá na rua do nosso loot Vamos passar retão? Não, 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 não Já sei Ó, o airdrop tá ali Ok, os soldados já estão lá Protegendo o airdrop O airdrop tá aqui, ó Fumacinha vermelha Só que agora Como que eu vou matar esses caras, mano Nossa, levei um Que long shot de pistola, mané Tá, só que eu tenho que ficar ligeiro aqui de cima Pra ver se não vai cair ninguém na gente Eu não tô vendo mais nenhum soldado Puta que pariu Puta que pariu Sai, sai, peste Ai, 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 ai Já tô atirando em mim Ui, 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 ui Meu Deus, ai, fodeu Sai Sai Meu Deus do céu Ai, agora fodeu Nossa, tá muito tenso Pra onde a gente corre agora, velho Não vai dar pra pegar airdrop não, mano Olha o soldado ali Matamos um O outro morreu ali Ok, ok, ok Calma, calma Acho que ainda Ainda dá pra gente Olha, ele tá atirando Cadê esse outro soldado? Ah, ele tá ali, ó Calma, ele tá distraído Ele tá distraído com os zumbis Não, não, não Ele tá atrás da mureta, mano Filho da puta Caralho, só tem ele, mano Tem um morto Tem um zumbi morto ali, ó Será que ele vai morrer pros zumbis? Mano, airdrop tá aqui, cara Caligeiro só com as costas Ó, os zumbis estão ocupados ali comendo o idiota Morreu Morreu, 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 morreu Só tem um, só tem um Só tem um, só tem um Nossa, a zumbi aqui tá ocupada Vamos correr, vamos correr, vamos correr Só tem um pra gente pegar o airdrop, galera Só tem um soldado vivo Onde ele tá? Será que ele morreu pros zumbis? Ótimo, porque eu vou pegar o carro dele Ele morreu, ele morreu pros zumbis Vamos pegar o loot Peguei o loot Peguei quatro armas Vamos levar Vamos lootar esse zumbi aqui, ó Ótimo Nossa, que sorte, galera Que sorte E a gente ainda vai levar o carro dele Tá, olha só as armas que a gente pegou No bagulho Ótimo Calma Foi Foi Tá na cabeça 20 anos de jogo de zumbi Não sabe o que Matando na cabeça Bom Tem loot pra cacete Vamos pegar o loot de todo mundo aqui, ó E vamos pegar esse carro deles aí Bom Perdemos nosso parceiro Mas, caralho Isso aqui tinha 10 coisas Ótimo, galera Início de segunda temporada Ótimo, hein Vamos pegar aqui nosso carro Muito bom Bora Muito bom, gente Muito bom Caralho, que sorte Bom, agora a gente tem que achar Ó, a lojinha tá pra lá A lojinha tá pra lá Sai do meio Sai do meio Sai do meio Que eu passo por cima de tudo Ó, a lojinha tá aqui Beleza O silenciador é a melhor coisa do mundo, cara Não desperta o ouvido dos zumbis E a gente fica na moral Ok, vamos lutear aqui Lutea, lutea, lutea Lutea, lutea, lutea Ótimo Opa, tem mais coisa ali pra lutear Acho que aqui tem, ó Vai, 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 vai Pega tudo, pega tudo Tem mais coisa? Tem Pega, 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 pega Tem mais? Pega, pega, pega tudo Tudo, tudo, tudo Faz a limpa Cross apocalíptico boladão Beleza Beleza Agora, galera, é o seguinte Vamos procurar um lugarzinho aí pra gente montar a nossa base Só precisa encontrar A localização correta Olha, tem um minibug aqui Será que era aqui? Não Será que é pra cá, mano? Acho que não, né? Não Não dá resinha? Cheio de zumbi aí na rua O bagulho tá doido, hein? Sai, sai Sai do meio Eu acho que era aqui mesmo, cara Era aqui mesmo, era aqui mesmo Era aqui mesmo É, exatamente Vou encostar o carro aqui Vou montar a nossa base aqui Nossa tenda Porque aqui não sobe Eita, eita Ih, rapaz Aqui não sobe zumbi, velho Cadê? Cadê a zumbi corredora vaca? Cadê? Ah, você tá aí? Toma Filha da puta Tá Subir aqui Perfeito Por aqui mais ou menos, ó Ótimo Vamos abrir aqui o nosso menu E vamos craftar então aí Uma tenda A tenda a gente já tem uma Ótimo Então vamos lá Que ótimo Pra girar Pra girar Onde é pra girar? Pra girar Acho que é aqui Isso Acho que é o KUE Vou colocar ela de frente Cadê a frente dela? É essa Aqui Aí Vou colocar a frente dela Pra cá E vamos pôr ela aqui Ok Agora a gente Ok Poder Pegar mais pôr ela de frente dela Pegar mais paredes Mais parada Olha só Entendi Tá, beleza Vamos tomar uma água Aí, beleza Tomei A gente A gente vai ter que Lutear mais A gente tem uma bandagem Usei Ó Vamos fazer cinco bandagens Fiz bandagens pra caralho Beleza A gente vai precisar de outra parede, né? Que eu vou fechar só ao redor aqui Da nossa barraca, galera De parede E eu acho que vai ficar bacana Bom Vamos interagir aqui com a nossa barraca Ué Não é pra cá não Onde que é que interage com a barraca? Ah Ah Tá Não, não é isso não Se eu apertar o E A gente vai tirar É porque já tá de dia A barraca é só pra gente dormir, galera Entendeu? A barraca é pra você Porra, tá à noite? Tá difícil? Tu vai lá e dorme Sacou? Basicamente isso aí Bom Mas pra um primeiro episódio Eu acho que tá bom, galera Mais um episódio GTA V Zombie Dessa vez de volta aí Com o Cross Apocalíptico E Com Uma nova temporada aí Com vídeos mais Bem elaborados aí pra vocês Tá bom? Então, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Valeu, falou E é nóis Tchau 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 Obrigado.